Jocis Marques, empresário da banda Calcinha Preta, a qual a cantora fazia parte, lamentou profundamente a morte da artista. Em entrevista a quem, na manhã desta quinta-feira, o empresário se emocionou muito ao comentar sobre a perda. Quero guardar para sempre a alegria de Paulinha. Nunca a vi triste. Ela era uma pessoa ímpar e insubstituível. Não me faça chorar mais. Ela não queria ver ninguém chorando, disse aos prontos. Ele também publicou uma homenagem com fotos da cantora em seu Instagram pessoal, dizendo Quero lembrar de você sempre com essa alegria. Quero levar para sempre seu legado. Juntos, continuaremos forte. Paulinha Abelha faleceu na noite da última quarta-feira. A cantora estava internada desde o dia 11 de fevereiro em Aracaju, quando foi diagnosticada com problemas renais logo após chegar de uma turnê que fazia com o grupo em São Paulo. Daniel Djal também falou sobre a despedida da amiga. Então, não é como a gente quer, é como o homem quer. Papai do céu quis levar ela e a ama. Declarou sobre a morte precoce da artista. Veja o vídeo. Então, não é como a gente quer, é como ele quer. Então, não importa. A gente perde, perde. A gente tem uma palavra, uma massagem na vida que diz, que diz, que diz, que diz, que diz, que diz, que é errado, mas foi que a gente pediu errado. O que está escrito é o que a gente decretou, a gente livrar a palavra do céu. Mas papai quis levar ele pra ela, ele ama ela, entendeu? Ele quis ela, então, como ele quer ir em qualquer pessoa. E aí E aí